O que é? O que é? Atenção aqui, mano. A pessoa vem lhe visitar, você nem atenção dá. Ai, por merda. Tá vendo? O cara vai visitar a irmã e ela nem atenção dá. Ainda dá dedo. Tá bom, coisa feia. Pode me gravar, senão não tá calando sua celular, mano. Por que você não me dá atenção? Eu venho aqui lhe visitar e você nem atenção dá. Vai dar atenção não, mano? Ainda fala irmã, tem irmã é bom que não sei o que, desse jeito aí. Desse jeito aqui, que nem essa. Vai dar atenção não, mano? Você tá assistindo o que, o Carlinho? Carlinho Maia? De novo? Pode tirar sério. Toda vez é isso. Para ficar me filmando. Para ficar me filmando. Abaixa um pouquinho, atenção aqui, viu? 15 dias sem... 15 dias sem você me ver e você me trata assim. É isso mesmo? Olha eu aqui, maluco. Oxi. Eu gosto de ligar a cafeteira. Aí estava uma briga. Para, Bruno. São gravações mesmo. Ai! Para, graça. Deixa eu ser contato. Essas coisas aí também... Chata. Pode dar atenção não? É. Estou assistindo o Carlinho Maia. Meu Deus, não me dá atenção. Deixa eu ser. Tchau. Tchau.